Top 11 frutas mais raras de se pegar em Randalfruits E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Sábado Gamer E hoje galera, eu trago para vocês mais um vídeo de Blox Frutti aqui no canal E como vocês viram aí no título, eu vou fazer uma lista de 11 frutas mais raras de se pegar no Randalfruits Então galera, como vocês sabem o Roblox voltou, e quando ele voltou eu já decidi fazer isso na mesma hora Porque eu quero fazer um especialzinho para vocês né E olha, eu vou fazer esse Top 11 aqui, porque eu vim no site oficial, beleza? E eu vou mostrar a porcentagem de se pegar em Randalfruits e a chance de se pegar em Spaw, beleza? Então bora para o vídeo, vamos parar de enrolação né Décima primeira colocação fica a fruta Quake, a fruta mais rara aqui, que eu acho que é muito boa A Quake é uma fruta tão boa que eu não tenho ela no meu baú Ela tem apenas 100% de chance de se pegar em Randalfruits É uma fruta bem boa né, uma fruta bem boazinha E eu não tenho ela né, a Quake, mas logo logo eu vou ter A Quake eu quero ter logo ela Eu acabei de girar a fruta, veio a Diamond, depois veio a Bomba E eu acabei né, acabei jogando a Bomba fora E caça e esqueira, mais vídeos desse tipo aqui, já vai deixando aquele teu gostei Para estar fortalecendo o canal, beleza? Então, quando você quer que ela spawne assim a fruta Você não vai ser muito fácil não ela spawnar Você tem até apenas 6.4% de chance dela spawnar, beleza? Mas tá bom, vamos para a próxima fruta Então galera, décima fruta, décima colocação Décima fruta mais boa que tem Fica a Buda, a Buda é uma fruta muito boa para a raid Ela é uma fruta ótima, excelente E já que é a Buda galera, ela tem apenas 5% de chance de spawnar Isso mesmo, não, spawnar não De você pegar ela em Randalfruits né E como vocês sabem, em Randalfruits custa bastante tempo para você ficar girando Não dinheiro, dinheiro para mim eu não gosto de dinheiro muito aqui né Porque eu já tenho bastante dinheiro até Eu já tenho bastante frutas no meu estoque Menos a Buda e algumas outras frutas né, no caso Mas tá bom, vamos estar aceitando aliados aqui E galera, e ela tem até apenas 6.6% de chance Dela spawnar a Buda, beleza? Isso mesmo que vocês ouviram, 6.6% de chance E eu tenho só isso aqui de frutas, beleza? A Contro, logo logo a gente vai chegar na Contro também Vocês vão saber porque ela custa tanto assim Agora, vocês vão saber, a nona colocação Que é uma fruta muito boa, que eu queria muito ter ela agora Eu queria muito ter ela mesmo Então bora para a nona colocação No lugar fica a string, a fruta do Phil É uma fruta do Doflamingo no caso Você precisa até levar 1.100 para pelo menos ir lá Ver a força do Doflamingo E meu Deus, tá tudo branco isso aqui Mano, olha o poder dos caras Eu sou muito fraco É, se eu for colocar meu poder do lado dos caras Eu sou muito fraco, muito fraco mesmo Mas tá bom, a string, ela tem apenas 4% de chance De se pegar em Randal Fruits Então se você pegou Se considera uma pessoa sortuda Porque é uma fruta muito Mas muito, muito rara de se pegar 4% de chance É que vocês não viram as próximas frutas É mais raro ainda de se pegar, beleza? Tudo bem? E ela tem apenas 5.7% de chance de spawnar Que é uma fruta também raríssima de spawnar, beleza? E agora bora pra oitava fruta E muito... Nossa galera, olha Só de ver essa fruta aqui, oitava Eu já fico incrivelmente surpreendido Porque é uma fruta muito boa Então em oitava colocação Bora pra lá Em oitava colocação aqui Vamos colocar a Fênix Que é uma fruta 3% de chance Não galera 3% de chance dela spawnar É uma fruta muito Mas muito Muito Quer dizer, spawnar não Ela tem quase 3% de chance de spawnar Ela tem 3.05% de chance dela spawnar Mas você tem apenas 3% de chance dela Você pega em Randal Fruits Então você tem mais chance dela spawnar Muito pouca menos Um pouquinho a mais Só um pouquinho a mais de chance Mas tá bom Beleza Agora galera A Fênix sabe muito bem que é boa Eu já peguei ela uma vez na minha vida Mas só que eu joguei fora né Porque os caras me mataram Os caça-bolts Mas tá bom Bora pra sétima colocação E essa fruta Muito desejada por vocês Eu tenho certeza que ela é desejada Então bora pra sétima colocação E galera Caso vocês perguntem aqui O que que é esses F roxo aí É fragmentos Eu ganho eles lutando com ciabistes né E se tiver algum barulho de fundo Eu vou tentar arrumar na edição E eu vou tentar arrumar muitas coisas na edição também Mas tá tudo certo E galera Se você tá chegando agora no canal Já se inscreve aí embaixo Beleza Pra gente tá logo até na meta de 500 inscritos E eu tá mostrando meu rosto para vocês Se eu fazer isso A próxima meta vai ser uma live Eu vou tá fazendo uma live Com 950 inscritos Então já se inscreve aí Compartilha o canal Pra tá ajudando mais o canal E a sétima colocação Fica a Rumble Que é uma fruta muito Mas muito desejada por vocês Ela tem 2.25% de chance De ser Ela ser spawnada Na verdade Spawnada Ela tem 2.31% de ser spawnada E 2.25% dela ser Pega Em Round of Fruits Que é uma fruta tão boa assim galera Meu Deus do céu É uma fruta muito boa Agora a pata A pata eu já peguei também Beleza E ela vai ser agora Na sexta colocação Então bora pra sexta colocação Agora Então galera A sexta colocação Como vocês viram aí É a pata A pata é uma fruta muito boa E raríssima também Ela você tem apenas 1.9% de chance De você pegar ela Em Round of Fruits Que é uma fruta muito rara também né Mas ela é um pouquinho mais fácil De ela spawnar Do que a Rumble Porque no caso Ela tem 2.83% De chance De ela Spawnar galera Meu Deus É muito raro Ela spawnar assim Porque só isso de chance Pelo amor de Deus Olha eu nunca peguei Fruta spawnada Mas vai Vai que né galera Vai que Agora bora pra Quinta colocação E é muito Nossa a fruta aqui é a melhor de todas Pra mim eu acho que é a melhor Mas eu nunca peguei ela Que tristeza Mas tá bom Bora pra quinta colocação galera Quinta colocação Fica uma fruta muito Mas muito boa mesmo Tá bom galera É uma fruta muito Nossa galera Só de pensar nessa fruta Já ficou animado Porque é uma fruta muito rara Você tem apenas 1.7% De chance de pegar ela Porque essa fruta aqui Em random fruit Você só tem isso Daí chance Como é que você pega Essa fruta de boa assim É impossível Praticamente né Impossível Mas tá bom E ela tem apenas chance De spawnar Ela tem 1.59% De spawnar Simplesmente tá 1.59% De spawnar Ou de você pegar na factory Porque é uma fruta Muito rara né Então Bora pra próxima fruta Que no caso é a Quarta colocação Então galera Vamos pra quarta colocação Que é uma fruta Muito rara Que no caso é a Dog É uma fruta muito Muito rara mesmo E ela É a fruta da massa né Então ela tem apenas De chance de ir Round of fruits Você tem apenas 1.7% De chance de pegar ela E Pra você pegar ela Em spawn Gente Nossa É impossível Não tem como galera 1.59% De chance de pegar Só isso Simplesmente Você não vai pegar Essa fruta Nem lascando Em spawn Beleza Você nem pega Impossível Simplesmente impossível De você pegar isso Tudo bem E galera Bora pra terceira colocação Nossa Se eu for pra terceira Se eu for pra terceira colocação Vai ser impossível Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Mas tá bom Bora pra terceira colocação Beleza galera Bora Eu errei na Dog A Dog tem apenas 1.4% De chance de spawn Mas tá Mas tá tudo certo Tudo bem Bora pra Venom Porque a Venom É a terceira colocação A terceira E gente Vocês não vão acreditar nisso Eu tenho a segunda colocação Mas tá tudo bem Então tá tudo certo Beleza A segunda colocação É bem rápida Bem rapidinha Mas Bora pra terceira Que no caso é a Venom A Venom tem apenas 1.2% De chance De você pegar ela Gente Isso é quase impossível De pegar Não tem como Eu nunca peguei a Venom Na minha vida Nunca peguei a Venom Mas tá Busca Acho um tom latino Que não louco aqui Mas tá tudo bem A Venom Você tem 1.2% De chance de pegar E se caso você queira Que ela spawne Beleza Pode ir lá pegar Ela spawnada Você só tem apenas 1.02% De chance de pegar Ela spawnada Tudo bem E já pouca gente Pegou ela Spawnada Mas tá tudo de boa Bora pra Segunda colocação Logo Então vamos lá Logo Vamos pra segunda colocação Imediatamente Em segundo colocado Simplesmente temos A Control Gente sério Eu tenho a Control Eu não sabia que ela era Tão rara de pegar E gente Mano Mano Eu tô feliz Pisaço demais Eu tenho a Control Galera E a Control Você tem apenas 1.1% De chance De você pegar A Control Galera Isso é quase impossível Você tem Você tem chance Você tem pelo menos Alguma noção Na cabeça Da chance De pegar Essa fruta Nossa mano Nossa Eu não tenho nem o que falar E antes de falar A porcentagem de spawn Dela Eu vou pedir uma coisa Pra vocês Eu já quero É lógico Que vocês comentem Embaixo Qual é A porcentagem Da fruta Da Dragon Me comenta aí Rapidão Pausa o vídeo E comenta aí Embaixo Qual é Vocês acham Que é a porcentagem Da Dragon Porque é uma fruta Ela tá em primeiro colocado Todo mundo sabe Mas qual é a porcentagem dela Vocês vão ter que adivinhar A porcentagem de spawn E de Round of Fruits Então vocês vão ter que comentar Embaixo Então pausa o vídeo Rapidinho Comenta aí Beleza Comentou Tudo certo Agora Bora pra falar A spawn chance Da Control Ela é um pouquinho Mais boa Um pouquinho mais boa De spawn chance Porque ela tem apenas 1.89% De chance De ela spawnar Que é uma fruta Mesmo assim É difícil de pegar É muito difícil de pegar Pra vocês terem uma noção Ela tem É mais fácil de spawnar Do que a Gravity É mais fácil de spawnar Do que a Dog É mais fácil de spawnar Do que muitas frutas Mas Do que a primeira colocação Ela não é Mas não é mesmo Então bora pra Primeira Colocação Que todo mundo sabe Que é a Dragon Mas bora pra lá Em primeiro colocado Simplesmente Temo a Dragon Que é uma fruta Muito Muito Mas muito Apelona E eu acho que eu não falei ainda Que A spawn chance dela É muito pequena Tá Vocês não tem como pegar É impossível Quem pegou isso daí Na Dragon Spawnada Só simplesmente Você Se acha um cara De sorte Porque Só pra ela ser Spawnada Você tem apenas 0.7% Você tem nem 1% De chance Dela spawnar Não tem nem 1% De chance Dela spawnar Imagina a chance A chance De encontrar alguém Com a fruta Spawnada ali Não tem como Não tem como Isso é impossível Galera Agora A Chance de você pegar É em Rundle Fruits É apenas 1% De chance Tá bom É 1% De chance Não tem como Nossa galera Olha Essa fruta aqui é muito Mas muita Apelona E olha o cara com a Dora Aqui Bora entrar aqui Bora entrar aqui Tudo bem O cara sumiu Tudo bem É 1% De chance De você pegar a Dragon E galera Caso vocês queiram Que eu faça outra lista Beleza Tipo com a Com a Dora Com a Magma Com a Barreira Com a Light Com a Love Com a Rambler Com a Rambler Que no caso é Double Racha Com a Diamante Com a Dark Com a Suna Que no caso da Areia Com a Ice Com a Falcon E etc Outras frutas Caso você queira Que eu faça outra lista Já deixa seu likezão aí Porque você vai estar ajudando demais Caso você queira outra lista Eu vou deixar uma meta de like Que é impossível De você bater nesse vídeo Eu quero apenas 25 likes Bateu 25 likes Eu faço outra lista Completa De Randall Fruit Para vocês Beleza Eu faço outra lista Mas agora que vai ser Com todas as outras frutas Que sobraram Beleza Eu fiz de 11 frutas E no caso tem mais Muitas frutas Para me fazer E eu vou fazer Se vocês gostarem mesmo Eu vou fazer sim Então galera Eu vou acabando o vídeo por aqui Eu consegui finalmente Finalmente fazer a Randall Fruit Aqui para vocês Vocês já sabem As 11 mais raras E galera Espero que esses vídeos Tenham tirado essa curiosidade Que eu sei que vocês são muito curiosos E tchau Falou Fui Tchau 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 Tchau